No Vale do Jequitinhonha, um homem foi morto com aproximadamente 14 tiros. Aí ó, por isso então, a edição colocou a palavra correta aqui, execução. A execução foi registrada na varanda da casa da vítima na cidade de Medina. Fantoni Peço, vem falar sobre isso aqui, Fantoni. A gente tá inaugurando a semana só com notícia pesada. Você vai contar essa lá de Medina. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomécio. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomécio, a vítima estava, um homem de 56 anos, estava sentado na varanda da casa juntamente com uma pessoa e eles conversavam tranquilamente, olhavam a rua que fica em frente ao imóvel, quando de repente começaram a ouvir a testemunha que estava ao lado da vítima, começou a escutar barulho de sementa, disparo de arma de fogo. O homem então correu pra dentro da casa, gritou pelos parentes, socorro, socorro. E quando voltaram, a vítima já estava morta. A informação é de que a vítima, de 56 anos, foi identificada como Joanício. Ele foi alvejado com pelo menos 14 disparos de arma de fogo, calibres diferentes, o que supõe, o que levanta a possibilidade de mais de um atirador que tentou contra a vida, conseguiram aí tirar a vida desse homem de 56 anos, dentro de casa, sentado na varanda do imóvel, diante da família. O detalhe, Nicomécio, é que a polícia não conseguiu identificar quem são os atiradores e a motivação do crime também não foi relatada por enquanto. Mas vamos aguardar aí o posicionamento da polícia, as investigações, para saber quem e por que tiraram a vida desse homem de 56 anos. E também, Nicomécio, vamos chamar aí a nossa primeira convocação para o Curió. Diz que denuncia 181-190-197, passa a informação que você souber para a polícia, a sua identidade não é importante. A sua informação, sim, para ajudar a polícia de medir na esclarecer esse homicídio, né, Nicomécio? Sim, Fanto Antônio, só o fato, né, fala a execução por causa da dinâmica, como aconteceu o crime, né, aquela história, né, foram buscar, né. É quando os executores vão ao local sem dar a menor chance de sobrevivência à vítima. Ah, Nicomécio, mas quando a pessoa pega uma arma para ir atrás do outro para matar, tudo é execução, nem sempre, às vezes a pessoa chega lá e se arrepende, né. É, nesse caso aí, não. A quantidade de disparos, a dinâmica do crime, o fato de ter calibres diferentes, né, como o Fanto Antônio mencionou, já diz alguém que tinha o chamado lá na lei animus necandi, a vontade excessiva de matar.